Bom dia, meus amados. Segunda-feira, 6 de julho de 2020 e Minutos com Deus para o Seu Coração. Gostaria de estar trabalhando essa manhã no Salmo 27, 10, que nos diz O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me acertasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisso confiaria. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no Seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no Seu pavilhão. No oculto do Seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. É assim, meus amados, aprenda a vencer o medo. Coloque isso no seu coração. Confie-me no Senhor. Observe bem que Davi aqui, mesmo com o exército acampado contra ele, ele diz que o Senhor é a minha luz. O Senhor é o meu conhecimento. O Senhor é aquele que me dá a direção. Mesmo diante das suas vitórias que ele já tinha tido de guerra, inclusive venceu Golias, ele diz que o Senhor é a minha salvação. Confie que Deus lhe dará salvação para você ainda nesta manhã e neste dia. E ele diz a quem temerei? Meu amado, não busca as suas próprias forças. Busque a força que há em Deus. Davi declara o Senhor, é a força da minha vida. De quem recearei? De quem temerei? E ele diz a respeito dos seus inimigos e todos. Mas ele diz, olha, ele diz que ainda que o exército acampasse contra ele, ele não teria medo. Sabe por quê, meu amado? Porque ele confiava em Deus. Então eu incendi você nessa manhã a confiar no Senhor para você poder superar o medo. Tenha Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida. Mantenha comunhão com Ele. Quando Davi diz no versículo 4, Uma coisa pedi e buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a famosura do Senhor. Aqui, ele te passa um pedido. Esteja na presença de Deus. Tenha Deus na sua vida. Mantenha comunhão com Ele. Mantenha uma vida de oração. Você pode perder tudo na vida, meu amado. Mas uma coisa, eu lhe digo, não perca Deus. Não perca a sua comunhão com Deus. Viva na presença de Deus. É isso que eu desejo para você. De todo o meu coração, nesta manhã, não importa o que você perdeu, não importa o que você está passando, mas tenha Deus na sua vida. Eu vou orar por você. Pai bendito, em nome de Jesus, quero colocar diante do Senhor a vida de cada pessoa que está vendo este vídeo, Pai. Abençoe-nos este coração, Pai. Que eles tenham um dia de vitória na Tua presença e que eles possam vencer o medo em Cristo Jesus. Eu os coloco diante de Ti. Certamente que o Senhor dará vitória a cada um. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus amados. Dê o seu like e compartilhe com os seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se. PR.dadilonones, o seu amigo de todas as horas. Aprendendo a vencer o medo. É isso aí, meus amados. Aprendendo a vencer o medo. Obrigado.